Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lordes e sejam bem-vindos ao Eviluxo. Pessoal, no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, eu vou estar trazendo a segunda gameplay de Buzzhole, agora mostrando a outra build dele, a outra combinação de golpes, ok? Basicamente, o vídeo de hoje eu vou estar jogando de Buzzhole, de Super Power e Smackdown, né? Mas eu vou manter os Held Items e os Battle Items do último vídeo de gameplay dele, porque eu acho que é o que funciona melhor pra ele, ok? Porque aí você foca bastante no dano dele, beleza? Que é de Razor Claw, Muscle Band e Scope Lens, beleza? Lembrando que o Battle Items é o X-Speed, beleza? E os emblemas, recomendo que vocês, né, se vocês quiserem focar em uma cor em específico, eu acho que pretos, brancos e marrons funcionam muito bem pra ele, mas se vocês montarem uma build focada em crítico, eu acho que funciona muito bem pra ele. Lembrando que nessa gameplay eu não vou estar jogando com os emblemas corretos, mas recomendo que vocês acertem eles antes de jogarem, beleza? Sem mais enrolação, bora pra gameplay de Buzzhole. Então vamos lá, galera, contra a partida aqui, vamos jogar então com o Buzzhole, com a segunda build dele, ok? De Smackdown Super Power, vou estar jogando aqui no top novamente, tá? Que é onde ele funciona melhor, na minha opinião, ok? Mas pra solo que você pode fazer ele, inclusive, no bot, tá? Mas eu acho que no top é onde ele funciona melhor de longe, tá, galera? Tô aqui com o Pikachu, vamos ver se vai dar boa pra gente, ok? Galera, diferentemente da primeira build, tá? Essa build de Smackdown, ela funciona um pouco mais parecida com a gameplay de Mamute, sabe? Quando você joga de Ice Fang, tá? Por causa que é uma build que ela é muito boa pra você neutralizar um alvo por vez, sabe? Exatamente como é a gameplay de Ice Fang do Mamute, né? É muito interessante, ele funciona bem dessa forma, beleza? Porque vocês vão ver que o Smackdown, ele, além dele empurrar um oponente, né? Então ele tem um controle interessante. Se você aperta ele novamente, o Buzzhole vai até o oponente, e aí ele, basicamente, vai dar um golpe no chão, né? Com ele, e aí você pode estar utilizando na sequência o Super Power e causar bastante dano. Beleza, galera? Deixa eu ver se eu puxo esse Abissol pra mim, pro Charmeleon me ajudar. Vem, Pikachu. Boa, é isso. Boa. Boa. Beleza. E já vou pegar o Super Power, né? Que é o melhor movimento do Buzzhole, na minha opinião. Já vamos pontuar bastante. Lá embaixo, pelo visto, o galera tá conseguindo dar conta. Muito bem. Começo bom de partida pra gente, tá? Eu vou aqui farmar mais os meus Tapons. E assim que eu pegar o Smackdown, vocês vão ver como que funciona certinho o Buzzhole, beleza, galera? Buzzhole, né? Primeiro Ultra Beast que chegou no jogo. Eu não imaginava que eles poderiam chegar, né? Pro jogo. Fazou, né, Greninja, hein? Ok, ó. E... Vou pegar o meu 6. Se eu não me engano, ele vai pegar o meu 7, né? E top quebrado. Não sei se foi uma boa ter quebrado tão rápido, né? Mas já que quebramos, vambora. Bate aqui do Pikachu. Porque libera XP pra eles ali atrás, né? Mas é só loqueia, né? Só loqueia é... O jogo funciona um pouco diferente, né? Aí peguei o Smackdown. Eu vou voltar à base e vou descer. Vou usar o meu X-Speed pra eu ir o mais rápido possível. Lá, eu vou tentar ir na Glaceon. A Glaceon é bastante complicada pra gente. É quem pode complicar. E vocês vão ver que o combo, basicamente, né? Você tem que começar com o Smackdown, né? Duas vezes. E aí vocês finalizam com o Super Power. Se tiver um aliado junto com você, ele funciona ainda melhor, tá? Pra startar aqui, já que a Glaceon tá formando ali. O Pikachu é o primeiro. O slogan mesmo que ele tá aqui. A galera. E dado. Agora a gente pressiona aqui. Como que a gente tem que fazer essa pressão, viu? O Super Power finalizamos. Por aqui mais 20 pontinhos. Tá? Eu vou deixar o Greninja e já vou subindo pra ajudar o Pikachu lá no Rotom, tá? Que ele tá fazendo sozinho. Ah, mas ele já fez. Muito bom. Vamos formar então, né? A gente não pode deixar pros oponentes, né? Checkdown. Duas vezes. Super Power. E aí desce de porrada. A Rotom entrou lá em cima. Bom começo de jogo, tá? Avançou demais o Pikachu lá, né? Acabou se empolgando. Ele dá um pouco de x para os oponentes. Vou pegar esses pontos pra não deixar pra eles. E eu vou ficar aqui pra defender essa tempura aqui. Porque os caras vão... Vão... Vão vim. Vão vim. Boa. Vem. E é isso! Eu queria pressionar aqui, mas só com... Cada boa. Boa, boa, boa. A ult não foi tão boa assim, mas ela funcionou, tá? A ult do Bossoli, pra quem não entende como funciona, tá? Na primeira voadeira ali, né? Que ele dá pra causar o dano, né? Ele vai em linha reta. Depois que ele sobe e ele vai descer, ele desce em quem tiver com menos HP, tá, galera? Então é bom pra finalizar alvos que estão próximos da morte ali. Só que ele, no caso, eu acabei errando. Ele não acertou. O... 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 O Abyssor. Ih, os caras deram o Surrender. Foi um vídeo muito rápido, galera. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou... Já que os caras deram o Surrender e o vídeo foi muito rápido, eu vou tentar encontrar uma outra partida e aí eu gravo ali meio que na metadinha dele pra frente, tá? Só pra fechar um vídeo de 10 minutos, fechou? Esse nosso time aqui tá, tipo, estão jogando muito cada um por si, sabe? Isso é muito ruim. É muito prejudicial. Alguém smite aqui, pelo amor de Deus. Boa. Um. Pikachu. Gostou um pouquinho. Quase que finalizamos a Sylveon. Esses dois aqui de baixo, aqui, a Del Fox e o Matt Champ, eles estão jogando outro jogo, sabe? Tá bem complicado. Mas não tem muito problema. Acontece. Esse é o mal da Solo-Q, né? Tá cada um meio que jogando sua própria gameplay, né? Mas isso é normal. Vamos farmar pra gente conseguir... Chegar um bom level pros Zapdos. Eu não sei se eu chego pros Zapdos no 13, viu? Possivelmente não. Mas é winnable. É winnable. Dá pra gente ganhar. Vamos mandar aqui pra galera ficar recuada. Aquele pato tá se... Se ele toma um pick ali, é muito especial pra gente. Corre, galera. Não vai fightar agora. Toma um pick agora. Vai ser bom pra gente. Tá? Também se aplica a mim, né? Vambora. Fight estourou, fight estourou, fight estourou, fight estourou. Boa. Fight estourou. Ajudamos na ult, mas a gente morreu muito cedo. Eles têm que matar o pato, cara. Têm que focar no pato. Não, Silvio. Del Fox, foca o pato. Não foi nada. A Silvio. A Del Fox foi... Assim, eu entendo ela ter ido no Rupa porque ele estava low. Mas o problema ali é o pato, cara. O pato que vai ganhar pros caras. Vamos lá. Meu Deus, cara. Carra... Pato. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que ele tá fazendo, velho? Overhit ainda, viu? Vixe. Overhit tá contratando bem. Nossa. Agora eu fui completamente deselegante. Perdão, viu? Agora eu fui completamente deselegante. Mas... Vixe, cara. Ele podia ter ajudado a gente nas fights, né? Não é, porra. E a chance de... Vitória. Era um jogo winnable. Mas eu fui mal, né? Essa partida, eu fui mal. Essa partida foi outro jogo. No que a gente foi bem, na outra... Essa eu fui mal, tá? Essa foi difícil, viu, cara? O time jogou completamente. Cada um jogou o seu próprio jogo. E isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Você tem que ter um mínimo de noção de jogo pra poder auxiliar, né, mano? Vê ali. O fato dos caras... Muito, cara. Parabéns pra ele. Ele ganhou o jogo, né? Não vou dizer que ganhou sozinho, né? Por que não? Joguei difícil de você ganhar um jogo completamente sozinho. Mas ele carregou. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de gameplay aqui. Vencemos a primeira tão bem, né? Que os caras deram surrender. Mas na segunda a gente foi trucidado. Foi uma partida bem ruim. Mas não tem problema. Porque o objetivo aqui não é trazer a melhor gameplay de boss hole. E apresentar pra vocês as builds que vocês podem estar jogando com eles, beleza? Então, se vocês gostaram, peço que deixem o seu like e o seu comentário aí embaixo. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal pra ajudar o Eviluxo a crescer cada vez mais. Tudo bem? E compartilhem com os seus amigos, beleza? Pra vocês receberem as notificações de sempre que sair um vídeo novo, né? Claro, ativando o sininho. Isso acontece pra você, beleza? Muito obrigado pelo apoio de sempre, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço e... Falou! Tchau, tchau, tchau.